Rapaziada, mano, a gente vai fazer uma coisa aqui no Polo que vocês vão curtir, mano. Inclusive eu vou curtir pra caramba, tô aqui com a fibra de carbono e a gente vai envelopar essa parte aqui do carro, cara. Eu acho que vai ficar da hora, vai ficar bastante diferentão. É a única coisa pra ficar tudo preto à frente do Polo, como vocês podem ver aí que tá tudo pretão. Falta fazer isso aqui, aí vai ficar brabo, hein, rapaziada, se liga. Polão, já fizemos uma máscara negra no farol, o bagunzinho tá brabo, hein. E vai vir pesado essa modificação aí, rapaziada. Mano, já peço pra vocês, vamos deixando muito like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra receber todo vídeo novo. E mano, vamos fazer essa modificação aí. E é isso aí, rapaziada, fortalece. Tô aqui com a fibra de carbono, a gente vai usar a tesoura aqui e o estilete pra cortar certinho. E vamos ver se o tamanho dá, cara. Vou colocar a câmera na cabeça agora, rapaziada. Vocês vão acompanhando. Tô com a fibra de carbono aqui, ó. Vamos medir um tamanho certo aqui, que não use muito envelopamento, cara. Vamos cortar mais ou menos aqui, ó. Nessa parte. Eu não sei se vai dar, hein, rapaziada. Tô com medo se não der, né, mano. Mas eu acho que vai dar sim. Vamos fazer aí, vamos cortar. Cortar certinho aqui. Cortar certinho aqui. Tô com... Vamos ver agora Agora sim Vamos tá tirando aqui a parte do envelopamento Tá fixando aqui certinho Tá fixando rapaziada Tá fixando certinho Vamos tá cortando aqui rapaziada Fazendo a primeira upgrade aí Tá cortando aqui bem na manha Tá cortando aqui Vou tirar esse pedaço Cortar aqui ó Bem na manha Dá um pouquinho de trabalho Mas sai É que vem aqui rapaziada Cortar bem certinho Muita calma Primeiro já foi hein rapaziada Fechar aqui com calma Vamos colar em tudo Depois a gente só vem Fazendo o trabalho do recorte Tchau 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 Se inscreva. 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 Mano, fazer um envelopamentinho da hora aqui de fibra de carbono em todas as gradinhas daqui, ó. Eu acho que ficaria da hora também, bastante diferenciado. Tipo essa aqui, rapaziada. O que vocês acham? Deixa nos comentários que eu vou estar vendo. Então é isso aí, rapaziada. Olha o resultado. Olha o resultado, brabo. Tamo junto, man. E aí, eu vou от Ar каких eer tem tudo. E aí e aí, tá? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.